Já são 12 anos longe de casa, com passagens por cinco times da Europa. O atacante Charles começou a jogar nas divisões de base da Tunaluso, mas aos 16 anos ele atravessou o oceano. Hoje, aos 28 anos, ele defende o Almeria, clube da segunda divisão da Espanha. O futebol está no sangue da família. Charles é filho de careca, ex-jogador do Paysandu e atual auxiliar técnico do time sub-20 do Papão. Além do pai, Charles também tem um tio no futebol, Samuel Cândido, técnico da Tunaluso, que trabalhou com o sobrinho quando ele ainda era garoto. A família é toda ligada ao mundo do futebol e isso me ajudou bastante também. Na época da base, Charles e careca viveram um momento especial juntos. A relação entre pai e filho sempre foi das melhores e quando eles seguiram rumos diferentes, não foi nada fácil conviver com a distância. Logo quando ele saiu com 16 para 17 anos, era uma choradeira do caramba, ele chorava muito. E, graças a Deus, ele com força total lá ficou até todos os anos, já teve família lá, graças a Deus, está bem. O titio Samuel também sente falta do sobrinho, mas prefere que ele siga a carreira no exterior. Após essa conquista do campeonato sub-20, com 16 anos, ele foi embora para Portugal. Sabia o que queria, não fez como muitos que vão, sente saudade da família. E aguentou o Rojão lá, chegou aos profissionais, ralou um pouco primeiro. Chegou aos profissionais lá e hoje está jogando na Espanha e nós estamos bastante felizes pelo fato de ele estar bem lá na Espanha. E aí Abertura